E se prepare, porque o Pra Ficar Ligado de hoje está polêmico. Se você abriu o vídeo, então você já viu a capa. E esse tema é polêmico. Nesse vídeo, eu vou tratar de quatro filmes. Dilema das Redes Sociais, Brexit, Matrix e Vingadores da Era de Ultron. Agora, o que esses filmes têm em comum com o título? É o que você vai ver depois da vinheta. Entenda o seguinte. A ideia de gravar esse vídeo veio do desconforto que eu senti depois de ver o Dilema das Redes Sociais. E eu vou dizer por quê. O Dilema das Redes Sociais, em um momento, existe um momento do filme, que ele trata o Facebook... E quando eu disser Facebook aqui, por favor, leia todas as redes sociais. Ele trata o Facebook como uma chupeta. Quer dizer, algo que o ser humano precisa para suprir, ou pega para suprir alguma necessidade, algum tipo de carência. Já percebeu como isso é perigoso? Ou pode ser perigoso? Como é que o Facebook faz isso? Como é que o Facebook se tornou necessidade? Como ele fez isso? Bom, vou te explicar. As redes sociais, elas são um conjunto de pequenas coisinhas, que chamamos de algoritmos. Algoritmo é uma linguagem lógico-matemática utilizada para resolver problemas. Então, por exemplo, eu tenho lá no Facebook uma pessoa genial que precisa criar um algoritmo para que o Facebook tenha mais acessos. E aí o algoritmo vai ler as pessoas e vai identificar o que ele precisa fazer para que as pessoas acessem mais. Aí uma outra pessoa chega e cria um algoritmo para tornar o Facebook mais útil. Outra, para tornar o Facebook mais agradável. E assim sucessivamente. A esse conjunto, ou a esse conjunto de algoritmos, a gente dá o nome de inteligência artificial. Então, imagina um supercomputador com todos esses algoritmos funcionando juntos. Isso é uma inteligência artificial. O que eu quero dizer é que essa inteligência é capaz de conhecer uma pessoa melhor do que ela mesma. E já percebeu o quanto isso pode ser perigoso? O Facebook é capaz de mostrar para cada pessoa uma realidade diferente. A realidade que ele quer. No dilema das redes sociais e no Brexit, os filmes chegam a tratar o Facebook como algo que manipulou eleições. Eu vou dizer aqui que essa informação não foi comprovada. Então, a gente vai utilizar ela mais para seguir na sequência da polêmica. Vamos imaginar o seguinte. O Facebook, então, é capaz de mudar o comportamento das pessoas. O Facebook, então, é capaz até de manipular eleições. Por que o vídeo me deixou desconfortável? Eu vou te dizer. A gente está vivendo uma pandemia. Essa pandemia matou um milhão de pessoas. Então, teve mais de um milhão de vítimas fatais. Nós vivemos um momento extremamente delicado em relação à discriminação, racismo, homofobia, tolerância de forma geral. Se o Facebook, então, ele é tão poderoso, por que ele não muda esse cenário? Eu quero dizer o seguinte. Tudo isso é intensificado pela desinformação. Tudo isso é intensificado principalmente pela propagação de notícias falsas. Bom, por que, então, o Facebook não faz só se propagarem notícias verdadeiras? Por que o Facebook não fez a gente usar mais máscara? Por que o Facebook não torna a gente mais tolerantes? Essa é a grande pergunta. E a resposta, ela é até simples. Por que ele não consegue? Mesmo que o dono do Facebook resolva, e se existisse um dono, um único dono, mesmo que esse dono resolvesse que o Facebook teria que falar só a verdade, ele não conseguiria. Por que? Porque o dono do Facebook é uma pessoa, é um gênio. O Facebook é resultado da criação de vários gênios. No filme A Era de Ultron, o Stark, que é um gênio, cria uma inteligência artificial chamada Ultron. E o Ultron, ele é criado, né, a semelhança do Stark. O Ultron, ele percebe que o problema da Terra é a humanidade. Então, ele tem que fazer, ele tem que exterminar a humanidade e fazer com que ela evolua. A única forma encontrada pelos Vingadores para derrotar o Ultron é criando uma outra máquina, o Visão. E por que o Visão, ele é capaz de derrotar o Ultron? Porque ele é a criação de mais de um gênio. Mais pessoas trabalham na criação do Visão. Virgílio, eu até entendi o que você disse, mas... Quem é o Facebook nessa história? É aí que mora o problema, já percebeu? O Facebook nessa história é o Visão. Ele é a criação, não adianta. Não adianta a gente querer, não adianta ter lei, por exemplo. Ah, eu vou ter uma lei agora para mudar essa propagação de notícia falsa. Não, porque o Facebook, ele entende que isso é necessário para tornar ele mais agradável, para tornar ele melhor, para ter mais acessos. É assim que entende a inteligência artificial. E é muito maluco, porque se você parar para pensar, a única forma de a gente escapar disso é o Facebook ser desligado. É o Facebook deixar de existir. E a gente começar, então, uma rede social do zero, por exemplo. Não dá para mudar, só dá para desligar. Se você chegou até aqui no vídeo e está se perguntando assim, Pô, mas então por que o Virgílio não cancela o Facebook dele? Eu vou te dizer uma coisa bem simples. Você não entendeu o vídeo. Você não entendeu o que eu quero dizer. Não é a minha ação, não é a sua ação. E não estou te pedindo para cancelar o Facebook de jeito nenhum. Não vai adiantar nada. O que eu estou te pedindo é para pensar se existe, de repente, uma outra forma da gente mudar a percepção, se não desligando essa rede social. Esse é um ponto importante. É um ponto para a gente pensar, é um ponto para a gente refletir. É um ponto até para a gente torcer para mudanças. Olha que interessante. Por quê? Porque se o Facebook continuar, nós vamos viver no Matrix. Se é que já não estamos vivendo no Matrix. Tem um livro que foi indicado por um amigo meu, Cícero. É um livro muito interessante, muito interessante. Eu indico para todos vocês que é o livro Homo Deus. Então dá uma olhada lá e ele fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre essa ideia. Então sai daqui. Se você não assistiu algum desses filmes, assista. Agora, se você não leu o livro, leia. Coloque aqui embaixo o seu comentário. O que você acha disso que eu falei? Você acha que o Facebook é mesmo capaz de controlar as pessoas? Comenta, comenta. Tem que comentar. Eu quero saber a sua opinião. Se isso me deixou incomodado, isso deixou você incomodado também? Você já leu o livro? Coloca aí nos comentários. Já viu todos os filmes? Coloca também. Esse vídeo é para te provocar. Só para te provocar. É para você pensar sobre o assunto. Eu espero que você tenha gostado. Até uma próxima. Tchau, tchau.